O sistema elétrico das praças de Londrina pode ser definido em uma palavra, absurdo. O vandalismo tem se mostrado o menor dos problemas encontrados pela Cercontel Iluminação. Os problemas também levantam questionamentos sobre a qualidade da manutenção. Pichações, sujeira, bancos quebrados. Essa é a realidade de muitas praças em Londrina, que servem até como abrigo. E desde que a Cercontel Iluminação assumiu em março a manutenção da iluminação em praças e logradouros públicos da cidade, a empresa tem encontrado mais um problema. Se fosse uma questão apenas de vandalismo, quebra de lâmpada, quebra de globo, isso seria fácil de trocar. Mas não é isso que está acontecendo. A gente está encontrando todo o quadro de comando e caixa de passagens com uma manutenção anterior, vandalismo, roubo de energia. Das 100 praças onde a empresa já realizou manutenção, pelo menos 60 estão com a fiação elétrica comprometida. Na Praça da Bandeira, os problemas vão de roubo à fiação exposta. Nossos técnicos, quando chegaram aqui e abriram esse quadro de comando, eles me ligaram na hora para eu ver a real situação que se encontrava esse quadro de comando e a caixa de passagem. E foi encontrado dentro do quadro de comando um disjuntor, onde é utilizado para roubo de energia. Gato. Gato. Pode ver que a fiação não é padrão da Cercontel e iluminação. Foi encontrado um equipamento queimado, uma contatora onde foi feito um jumper, uma ligação direta, uma gambiarra. Foi encontrado fiação fora do padrão de iluminação pública. Foi encontrado descarte dentro do quadro de comando. Ainda na mesma praça, são 10 caixas de passagem, como esta aqui. São os locais onde os técnicos fazem a manutenção dos cabos de energia. Nesta, a raiz da árvore já envolve os fios. Nesta outra, há mais cabos do que deveria ter. Por isso, primeiro é preciso limpar esse emaranhado para só depois testar a fiação. Cabeamento isolado com fita crepe e está tudo energizado. E quais são os perigos disso aí? Aqui a gente tem o risco de curto circuito, o risco de pegar fogo e o principal deles que é alguém ser eletricutado com essa fiação. Se um fio estiver com defeito, toda extensão tem que ser trocada, o que significa quebrar a praça, já que a fiação é subterrânea. O mesmo problema foi detectado aqui na concha acústica. A praça, que é toda de concreto, terá que passar por uma pequena reforma, para que a fiação que está em curto seja toda substituída. Aqui, apenas 40% das lâmpadas acendem. E o custo disso tudo, para consertar a ação de vândalos e fazer os reparos na rede elétrica, você sabe quem paga, né? E gato numa praça em pleno centro da cidade. Eu queria saber para onde é que está ainda essa energia furtada. Praça que teve vários eventos e assustou, Patrícia. Essa reportagem assustou. Eu vou explicar para o telespectador por que. E isso é caso para gaeco, tá? Quem fez o serviço antes é que deixou isso daí. Os senhores sabem que a responsabilidade pela manutenção dos serviços de energia elétrica, da iluminação pública da cidade, que é dividida em dois setores. A iluminação viária e a iluminação de praças e espaços públicos, logradouros, etc. Como as praças, Lago Igapó, Zerão e tantos outros. Então, depois que a legislação passou essa responsabilidade para os municípios, eles tiveram que fazer o quê? Ou contratar empresas ou assumir o serviço. E eu vou explicar o que aconteceu. Minha gente, isso aí é um cenário de guerra. É assim que nós podemos classificar, por exemplo, o calçadão de Londrina. Nós mostramos só a Praça da Bandeira. A Praça Balechal Floriano Peixoto. Olha só isso daí. Olha só. Isso é jumping que ele fala, né? Uma ligação direta. É como se você pegasse o seu chuveiro, arrancasse aquele quadradinho, né? E colocasse um fio no outro direto. Um negócio inadmissível. Roubo de energia. Isso aí não aconteceu só nesta praça que nós estamos mostrando. Essas gambiarras, esse amadorismo e, por que não dizer até má-fé, aconteceu em outros pontos da cidade, inclusive no Lago Igapó. Aquela iluminação lá no Lago Igapó também tem situações assim. A Praça Tominacagawa, Praça Rocha Pombo, como eu disse, o Lago, o Zerão e tantos outros pontos que nós poderíamos enumerar. Podemos dizer que tudo isso aí é uma grande quantidade de poeira que estava debaixo do tapete. Apuramos até situações absurdas. Por exemplo, uma empresa de shows vai fazer alguma coisa lá no Lago Igapó. Um evento de atividades físicas, de saúde. Aí puxa da energia pública, da rede, e utiliza a iluminação. E a conta vai para quem pagar? Vai para o município que repassa para os trouxas, que somos nós. Então, minha gente, a Prefeitura de Londrina é que tem responsabilidade em cima disso. Por quê? Porque quem cuidava deste segmento da iluminação pública da cidade era a Secretaria de Obras por meio de uma gerência. Tem que dar explicações sobre isso que nós estamos vendo. Isso é um absurdo. Olha o risco que isso ofereceu, sem dizer o custo, que agora vai recair em cima de quem? Da Sercontel. Então, a Sercontel fez todo um levantamento, fez um planejamento e agora vai ter que empurrar para frente todo o seu cronograma. Isso não é nenhuma justificativa, isso é o óbvio. O londrinense não vai ver as benfeitorias prometidas na área de iluminação pública, a iluminação das praças, enfim, iluminação da cidade, que nós esperávamos, até lâmpadas de LED, não é? Até iluminação com LED foi anunciada para a cidade. Então, será que nós vamos ter que adiar esse projeto de iluminação pública da cidade? É preciso lembrar que, antigamente, a manutenção disso, como eu disse, era feita pela Secretaria de Obras e recolhia um recurso que ia para aquele fundo por uma conta, do poder público, que eles chamam de fundo, mas é uma conta, que estava obrigatoriamente vinculada a receber investimentos. Então, onde estão aí os caminhões que eram para ser comprados com esse dinheiro? Porque o pessoal fazia gambiarra, não usavam nem fita isolante, usavam fita crepe. Olha o risco que quem passou pela praça da bandeira, por exemplo, teve. Quantas vezes nós não fizemos aqui, ao vivo, festival de teatro, por exemplo, cheio de gente ali. E o risco até de o quê? De um curto circuito e um incêndio. Olha, o londrinense acho que tem mais sorte que juízo. Só que isso não pode ficar assim. Isso está sendo colocado publicamente, está sendo colocado num veículo de comunicação de massa, nem sei se outros veículos de comunicação fizeram essa matéria. Mas, na hora que nós recebemos essa denúncia, nós fomos imediatamente... E os senhores observaram que nós só conseguimos, por uma questão de tempo, de horário, nós só conseguimos ir em dois pontos. Na Praça da Bandeira, que é ali do lado da Catedral, e na Concha Acústica. Porque nós somos também escravos do relógio. Principalmente em televisão, que demanda todo um tempo de produção de uma reportagem como essa. Mas vocês podem ter certeza que nós vamos seguir, nós vamos dar sequência a esse absurdo que nós estamos vendo. Ouvir a Sercontel, ouvir a Prefeitura, porque isso não pode ficar assim. Como eu disse, a Sercontel levantou o tapete e tinha um monte de poeira colocada lá embaixo. Quem viver, verá.